A concorrência tá tipo como? Tipo muda sem cliente, tudo irritada, caralho Dia ou meia noite toda, pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo O sem banca bebida, o seio é só amigo Vou falar minha opção, pra sair comigo De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado De 38 carregado, torrando um baseado Traficada a boca que faz um sete bolado Abuse